Olá, o Expressão está começando na nossa PeriP TV. Isso é muito bom, começar o programa de hoje com essa menina fantástica, Vanessa Góes Trio, com o Jazz e a música de Ivan Lins. Vamos conferir. Ivan Lins. Nosso amor é uma vereda onde a lua se derrama. Somos lenha e labareda, uma paixão em plena chama. Sei que a vida tá bradeira, tanto amor na corda bamba. Que alegria é passageira, frágil como porcelana. É, às vezes tudo é lindo, às vezes tudo engana. Mas, basta um beijo teu e eu. Ai, 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 ai. É, às vezes tudo é lindo, às vezes tudo engana. Mas, basta um beijo teu e eu. Ai, 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 ai. Budera, você é o grande amor da minha vida. Budera, você é o grande amor da minha vida. É, às vezes tudo é lindo, 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 às vezes tudo é lindo. Baile, festa ou domingueira, saca, banda, vem e chama Presta a salsa brasileira, meio rio, meio havana Dança, roda e serpenteia, ou me leva então pra cama Que a alegria é passageira, frágil como porcelana É às vezes tudo, é lindo, às vezes tudo engana Mas, basta um beijo teu e eu, ai, 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 ai É às vezes tudo, é lindo, às vezes tudo engana Mas, basta um beijo teu e eu, ai, 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 ai Pudera, você é o grande amor da minha vida Olha como lá Pudera, você é o grande amor da minha vida Pudera, você é o grande amor da minha vida Olha que maravilha! Um beijo para você, minha querida Vanessa Aliás, nos próximos programas Nós vamos exibir a segunda parte do Manoel Vieira Os maiores tecladistas de jazz do mundo Sérgio Pando de Propiá Professor emérito, doutor da Universidade de Montreal Lá no Canadá Fantástico E Sérgio Pando fez um show belíssimo Lá no Teatro Tobias Barreto Nós fizemos um programa com a primeira parte E estamos terminando de editar a segunda parte Que tem a participação da Vanessa Góes Bom, gente, no programa de hoje A gente vai conversar Aliás, já estou aqui comigo Vou ver se eu me lembro o nome de cara Gabriel Isso Camila Camila Isso Camila E Jorge Roberto Isso Os vencedores do Salão de Fotografia da Funca Ju É isso? Da Galeria J. Inácio Que bom que voltou essa mostra de fotografia E compremiação Que já tinha há muito tempo Era um trabalho belíssimo Que fazia o nosso Luiz Adelmo Quando o diretor da galeria E que agora foi resgatado Pelo pessoal lá da galeria A Jaci Cruz Com a diretora Agora me esqueci o nome, meu Deus A filha da Antônia Leite Estive aqui para fazer a fala com a gente Enfim E o nosso presidente da Funca Ju O Luciano Corrêa Que promove todo esse projeto Fiquei muito contente Daqui a pouco Vou saber um pouco dessas histórias de vocês Tá bom? E também No programa de hoje Samba do Arneste Isso aqui vai virar Uma bagunça A gente volta já já Cultura É o que a gente faz Expressão 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 Obrigado.